Bom dia, boa tarde, boa madrugada, eu cumprimento os senhores caçando a paz de Deus Galera, pessoal andou me perguntando sobre as caminhonetes, estamos em processo de fabricação Provavelmente hoje vai sair um vídeo, eu estou fazendo as minhas horas de folga Então hoje provavelmente vai sair um vídeo, estou num projeto muito louco Pra variar, eu me considero louco também, não sou normal Mas estamos aí pro que der e vier e se derrubar, é pênalti, estamos na área Cumprimento os senhores caçando a paz de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente Galera, a questão é o seguinte, eu vou fazer um vídeo aqui Pra vocês entenderem o processo do problema E pra vocês não saírem fazendo qualquer merda no caminhão de vocês, tá? Vamos lá BM260 Painel todo desmontado Pessoal, veja bem o que eu me deparei com isso, certo? Aqui Tem aqui dentro isso Na hora que acionava o freio motor É... A luz acendia, mas isso ficava escondido pra lá Vim aqui, me deparei com isso, com isso Com essas coisas Porque o cara trouxe e falou assim Meu freio motor não tá funcionando O eletricista olhou pra mim e não... Não tá funcionando Tá? Então vamos olhar bem o que que é Aí eu fui olhar Achei a válvula A válvula tava torrada Tava a válvula solenoide Ó, você liga a chave Vou mostrar pra vocês Ó, se liga a chave Nada acontece O cara já pôs uma partida aqui, ó Ó, nada acontece Eu fui corrigindo os problemas E nada acontecia Beleza Vim do lado de cá Comecei a corrigir pela válvula Não tava chegando corrente Olhei, não tava chegando corrente A válvula tava torrada Tá, pus uma válvula nova Não obtive sucesso Fui conferir fusível Essas coisas Pra ver se Se obtinha sucesso Mas não tinha fusível queimado Não tinha nada queimado Foi onde que eu descobri essas Essas gambiarra Agora é que tá Vamos ter que descobrir Da onde que está vindo esses defeitos Né Tô mostrando o defeito Porque depois que eu resolver Eu vou mostrar o defeito pronto Ó, o fio derreteu inteiro K32 O que que eu vou ter que fazer Eu recorri ao senhor doutor E Pra gente poder Pra gente poder Tá Recorrendo E ver As funções desse K32 K32A e K32B Então vamos ter que achar E esses motivos desses Fusíveis 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 E está aqui Ó Ó Esse já está Rompido Ó Veja bem Pra vocês verem Ó Por incrível que pareça Talvez nós achemos Um problema aqui E o cara fez Todo Aquele processo Aquele processo Lá atrás Lá O eletricista Eu não sei quem foi O eletricista Eu vou pegar um desse Aqui emprestado Eu não sei Quem foi o eletricista Que fez esse processo De repente O problema Tá só ali E Queimando Fogo Em tudo Deixa eu pôr um pausa aqui Fala pessoal Voltei por cal Onde Acho Esse aqui também Tá derretido Ó Esse tá derretido Com vontade Esse outro aqui Também tá derretido Tá Beleza Até aqui Tudo ok né Agora Esse fio Só colando De fora a fora né Agora vamos descobrir O que que é Vamos ter que Substituir esse fio Talvez Essa pinagem aí Passar outro Galera Esse tipo de serviço Aí não é minha praia não Mas eu não gosto Muito não Só que o cliente É cliente né Já estava Sofrendo aí Pelo Pelo Sinópolis Afora aí A gente fez O motor dele Aí ele Ah Trembão Tá bom hein Ó Haja luz Voltou Funcionar tudo Ó Caraca Olha velho Olha bem Olha bem Pra vocês verem Agora Rapaz Arrumei o caminhão Bem na hora do vídeo Quebrei 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 a cabeça Mas tá aí Quem sabe faz ao vivo Né Diz o ditado Então resumindo Esses dois fusíveis Aqui ó Tava causando contenda Talvez por conta Daquele fio queimado Agora vamos descobrir Por que Que o fio Tá queimado Porque ele não é Pra tá queimado Ele é pra tá inteiro Igual esse aqui Tá Agora vamos descobrir Por que Que ele tá queimado As vezes Vocês perguntam O que que seria Um fio Desse aqui ó Desse aqui Né Ou Desse aqui Né Por que que eles Vem trançadinho Assim ó Esses fios aí Geralmente 99% É a rede de canto Veio Pessoal Não sai adaptando Qualquer coisa Eu vou falar Aqui novamente Não pega positivo De dentro do painel Positivo de não sei o que Positivo de não sei o que Pra adaptar acessório Adaptar acessório É com positivo Direto da bateria Tá Pelo amor de Deus Não pega positivo Que passa no módulo não Exemplo Esse freio motor aqui Ó Do VM Por exemplo Freio motor do VM Passa no módulo Né Então assim Você vai mexer no freio motor O eletricista vai e faz Tum Fecha um curto Queima a saída do módulo Aí lascou tudo Mas Já tá meio caminho andado Agora é só descobrir Por que que fez o curto Que Deus abençoe A vida de vocês E tudo posso Naquilo que me fortalece Até pra vocês E tudo de bom Música Legenda Adriana Zanotto